Em que países se fala a língua portuguesa? A língua portuguesa espalhou-se pelo mundo nos séculos XV e XVI, quando Portugal estabeleceu um império colonial e comercial que se estendeu por quatro continentes. Atualmente é a quinta língua mais falada no mundo, com 260 milhões de utilizadores. Os países em que o português é a língua oficial são É também falado nos antigos territórios da Índia portuguesa como E em pequenas comunidades que faziam parte do Império Português na Ásia, como Malaca na Malásia e na África Oriental como Zanzibar na Tanzânia.